Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês, já que muitos me questionaram e até pediram pra eu fazer um vídeo no YouTube sobre como foi participar do Retiro Nutricer, que na verdade foi um curso em forma de vivência que eu fiz em Urubici. Antes de começar, como vocês pediram bastante que eu gravasse contando um pouco dessa minha experiência e eu não contei como foi o Retiro do Silêncio, curte esse vídeo, comenta falando o que você achou, fazendo perguntas, se você tiver mais perguntas, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreve, porque eu faço isso com muito amor e carinho e vai vir muita coisa legal ainda. Bom, tudo começou ano passado, quando duas amigas minhas trouxeram o Retiro pra Bucana do Sul, a Gabi e a Zizi. E elas trouxeram a Noemi e a Bel, que são duas pessoas muito especiais que deram esse Retiro, né? Que, enfim, comandaram todos os trabalhos. Eu já conhecia a Noemi pelo Instagram e quando essa minha amiga me disse que estaria trazendo a Noemi pra fazer esse Retiro aqui na Bucana do Sul, eu não pensei duas vezes em participar. Acabou que ela me chamou pra fazer parte da equipe de apoio, né? Pra ajudar na cozinha com o cardápio e eu encarei. Isso foi em julho do ano passado. Quando eu tive esse primeiro contato com a Noemi, foi muito especial, foi um retiro muito intenso, foi um retiro onde a gente ficou três dias em silêncio absoluto, então a gente não podia se olhar, não podia falar, enfim. Eu compartilhei um pouco dele nas minhas redes sociais. Mas, enfim, depois que eu conheci a Noemi, eu acabei fazendo um outro curso que ela tinha online, né? Via WhatsApp, que era o Cura Energética da Nutrição. Nele, a gente aprendia aspectos da nutrição energética, da nutrição crudívora, Ayurveda, da medicina tibetana, da nutrição espiritual. Um curso muito completo e mais do que apenas um curso, a gente vivenciava tudo que a gente estava aprendendo. Então, durante 27 dias, a gente tinha que aplicar todos os conhecimentos de práticas meditativas, de respirações e alimentação totalmente crudívora, totalmente limpa, sem industrializados, sem açúcares, sem produtos de origem animal e crua. Foi muito maravilhoso pra mim me conhecer melhor, ouvir o meu corpo, sutilizar o meu organismo através de uma alimentação mais limpa e crua, podendo ter todo esse potencial enzimático que os alimentos têm quando eles estão crus e energéticos também de vida. Então, eu descobri muita coisa legal e, enfim, me apaixonei. Tanto é que, tempo depois, eu estava em São Paulo e a Noemi acabou me chamando pra gravar também pro curso dela, que daí não era mais via WhatsApp, era um online do Cura Energética da Nutrição pra compartilhar um pouco da minha experiência. E eu fiquei sabendo que ela ia fazer um retiro no começo do ano, aqui em Urubici, né, no Espaço Florescer, que é da Bel, que eu também já conhecia do primeiro retiro, onde a gente, além de integrar muito mais conhecimento que a gente já tinha feito nesse primeiro curso da nutrição, a gente ia ter outras práticas de limpeza. Eu fui, acho que uma das primeiras a me inscrever, porque aquilo realmente estava fazendo sentido pra mim. Eu queria mais conhecimento sobre esse tipo de nutrição, pra poder ajudar as pessoas como um todo. E agora eu vou contar pra vocês, depois dessa breve introdução, como foi o retiro em si mesmo. A gente chegou, foram seis dias de retiro, a gente chegou no primeiro dia, num sábado, onde foram dadas todas as orientações de como ia funcionar. Nós estávamos em 13 pessoas, se eu não me engano, 15. Fomos divididos em dois grupos pra realizar as atividades. Então a alimentação, nos primeiros três dias, foi focada pra desintoxicar o nosso organismo, assim como as práticas também, que a gente fez de yoga, de energética, enfim. Tudo que a gente fez lá era pra desintoxicar o nosso organismo, e os outros dias era de nutrição mesmo. Então no primeiro dia, a gente acordava e a gente tinha que fazer as limpezas, que é a raspagem da língua, lavar o rosto, ir ao banheiro, né, enfim, liberar todas as toxinas através das fezes, através da urina. Fazer a limpeza das narinas também, com o Lota. E aí depois que a gente já se vestiu, já fez todas as nossas limpezas, a gente tomava um limão em jejum e ia pra prática de yoga. Que foi a Raíssa Zocal que deu pra gente, eu tive a oportunidade de conhecê-la, é um amor de pessoa. Minha conexão com ela foi muito, muito especial, e as aulas dela simplesmente foram muito, muito boas. Depois, a gente normalmente tinha uma prática de pranayama, que é de respiração, e algum tipo de prática energética. Depois disso, no primeiro dia, a gente consumiu só líquidos. Durante a manhã toda, a gente tinha que tomar um litro de suco de salsão, couve, e dentro desse suco tinha seis maçãs pra cada pessoa. E acho que tinha mais alguma coisa. Às vezes elas mudavam, colocavam um pouco de hortelã, às vezes um pouquinho de abobrinha, mas a base do suco era o salsão, couve e as seis maçãs. Então a gente tomava um litro desse suco. E ao longo do dia, a gente tinha que tomar três litros de chá, que iam estimular os nossos rins a liberar todas as toxinas. Depois desse café da manhã, né, do primeiro dia, que era mais líquido, a gente ia pro spa. Lá no spa a gente fazia um escaldapés, com alguns óleos essenciais. Depois a gente ia pra uma banheira de ozônio. E depois a gente ia pra alguma aula na cozinha, que foi incrível, que foi a Fernanda quem deu. Ela é filha da Bel. E assim, ela é realmente incrível, porque tudo que ela passou pra gente é uma prática de muito, muito tempo que ela faz. Então a gente aprendeu sobre fermentação, sobre germinação, fazer as nossas próprias massalas, a energia dos alimentos, as combinações certas, utilizar o desidratador, o que é uma alimentação viva. Foi assim, ó, incrível pra mim. Foi uma experiência que eu vou levar pra minha vida inteira. Poder estar em contato com o alimento dessa forma com a qual eu acredito, né. Como estão as nossas emoções, vão afetar o alimento. A gente sentiu o alimento, a gente fez muitas práticas na cozinha com a nossa intuição. Sentindo qual alimento tava nos chamando, qual tempero a gente queria misturar. Foi realmente maravilhoso. Nesse dia a gente almoçou, era tipo um smoothie, que era com mirtilo. Tudo orgânico, toda a nossa alimentação foi orgânica. Muitas coisas eles colhiam lá, porque era um espaço realmente muito maravilhoso, muito lindo. Na verdade, só de você estar naquele espaço que é o florescer, você já se sente bem. Porque ele tem um campo de energia elevado. E rodeado de uma natureza que tinha uma força tão grande, que era impossível você não se conectar com ela de alguma forma. À tarde, teve nesse primeiro dia uma prática que pra mim foi muito importante. Tava um frio enorme, chovendo bastante. E a gente fez uma trilha até a cachoeira. E eu não queria entrar na água gelada, porque pra quem não sabe, eu odeio água gelada. Não entro no mar, eu não entro na água. Mas eu já tô ressignificando isso. Porque eu não entendo, eu não sei qual é o trauma que eu tenho, que ressignifica isso. Então, ao mesmo tempo que eu não queria entrar na cachoeira, tava chovendo, tava frio, e aquela água devia estar, sei lá, uns 5 graus. Eu sabia que eu tinha que fazer isso. Não sei porquê, mas eu tinha que fazer isso, sabe? Era uma força maior que tava me puxando. Eu fui a última a entrar na tal da cachoeira, eu acho. E eu ficava, cara, eu não quero, vai ser muito ruim, vai ser... Mas eu tenho, eu tenho. Eu não sei porquê era importante. Eu sei que eu entrei naquela cachoeira. E as pessoas que estavam perto de me acharam que ia ter um ataque. Porque eu fiquei, tipo, sem ar. Eu ficava... E gritando, e gritando muito. E eu não sei explicar qual foi o tipo de sensação que eu tive. Foi uma mistura de purificação, com agonia, com falta de ar. E eu sei que foi muito louco, assim, tudo que eu senti na hora. Mas eu sei que foi muito bom pra mim. Se eu falar, nossa, foi muito gostoso. Não foi. Eu senti frio. Eu tenho uma coisa com frio. Eu fiquei batendo queixo depois. Eu acho que eu sinto muito mais frio do que qualquer outra pessoa. Porque é fora do normal. Mas eu sei que foi muito importante pra mim. Eu me orgulhei de mim mesma. Eu consegui ver que eu superei um obstáculo. Porque é um obstáculo pra mim. Então eu vejo as pessoas todas entrando no mar e se divertindo. E eu não faço isso. Então eu consegui superar. Me conectei muito, muito, muito com a energia da natureza. Eu acho que isso foi o mais importante. Mas eu não sei descrever em palavras o que foi. Enfim, esse primeiro dia, então, foi um dia de mais líquidos, né? Aí, à noite, a gente tomava. A gente ficou por esses três dias de eliminação tomando. Depois do jantar. Rápsulas de oxipowder, que é ozônio. Com magnésio. Então a gente ia no banheiro no outro dia. O dia inteiro. Tipo, caganeira geral, assim. Tipo, eliminando todas as toxinas e tudo mais. E pra mim foi ótimo. Porque eu não tava com o meu intestino funcionando muito bem. E, assim, as comidas, elas eram realmente muito espetaculares. Foram feitas em pratados. Nesse primeiro dia, foi líquidos, né? A gente também teve um lanchinho à tarde. Que também, acho que foi um sorvetinho de banana. Algo assim. E à noite também, algo mais leve. Mas eu não senti fome em nenhum momento. Nesse primeiro dia. Porque a gente tava muito nutrido com a energia do lugar. Então a gente tinha muita informação. E a gente fez práticas energéticas pra elevar também o nosso campo vibracional. E, enfim, a gente não sentia tanta fome. Porque a gente tinha a energia de outras fontes. No segundo e no terceiro dia, a gente já continuou com a alimentação mais leve. Porém, já era sólido, né? E mais cruas do que cozidas. Então, na verdade, no retiro todo, a alimentação se baseou 70% crua e uns 30% cozida. A gente conseguiu descobrir muitos sabores. Coisa que eu já tinha descoberto no primeiro curso. Só que o primeiro curso eu fiz em casa, né? Ali, além das aulas, a gente tinha tudo à nossa disposição. Então era muito mais fácil. Era muito mais prazeroso. Gostoso. Você vê. Você mexer com o alimento. Porque você tava lá pra isso. Foi muito bom. Foi muito gostoso, assim, redescobrir essa alimentação crua, essa alimentação viva. E sentir na pele a diferença que um alimento orgânico, um alimento íntegro, faz no teu corpo. Enfim, ao longo dos dias, a gente teve argila. Foi passada argila nas nossas costas. Oleações. A gente fez sauna. Tudo visando uma desintoxicação. Então, quando eu falo, assim, parece tudo muito lindo, muito maravilhoso. Ai, tinha spa. Mas, na verdade, bem pelo contrário. Ok, essa parte é muito legal. Mas tem uma parte muito mais intensa. A gente trabalha muito profundo. A gente vai pra esse retiro pra entrar em contato com as nossas sombras. Pra receber a luz, né? As nossas sombras, que são aquelas coisas que a gente não gosta de mostrar, não gosta de enxergar, não gosta de ver. Que são defeitos. Enfim, coisas que a gente acha que não é legal. Elas vêm muito à tona. Não tem como você esconder. Você tem que lidar com aquilo lá. É muito louco como você sente as coisas na pele mesmo, assim. Então, você fica com uma conversação mental. Você sente coisas na pele. Você sente dor de cabeça, da desintoxicação. Vêm diversos pensamentos. Muitas coisas pra gente se questionar. Me veio muita coisa pra me questionar da minha profissão. Pra onde eu tô levando? Pra que caminho eu tô indo? É o caminho que eu acredito? É o caminho que eu gosto? Ou eu tô indo no que a sociedade diz? No que as pessoas dizem? No automático? Então, assim, muitas questões vieram que eu preciso mudar. Nunca é fácil a gente ver essas partes. Mas eu só tenho a agradecer. Porque só dessa forma, só enxergando realmente as sombras que a gente consegue, de fato, mudar. Eu espero, aos poucos, depois que eu estiver integrando melhor todas essas questões que eu ainda estou trabalhando dentro de mim, poder compartilhar com vocês também. Porque é muito a respeito do meu trabalho, da minha alimentação, e a forma como eu vejo o alimento e a nutrição de verdade. Sobre as aulas de culinária, a gente fez os fermentados que eu nunca tinha feito. Então, cada um ganhou um potinho e pôde fazer a sua própria fermentação. E depois de alguns dias, a gente ia acompanhando como é que tava o nosso fermentado. E depois a gente podia levar pra casa. Só que o meu foi o único que não deu certo. O meu eu tive que jogar fora. Estragou, ele realmente fermentou demais. Quando eu fui mostrar pra Fernanda, ó, o meu fermentado ficou assim. Será que ficou bom? E a gente experimentou, a gente viu que tava... Nossa, tinha passado, tinha fermentado demais. Então ela disse assim, olha, provavelmente você colocou líquido demais e faltou comida. Mas como ele fez... Ele fez um desenho muito estranho, não tirei foto. Ele subiu pra cima do potinho, ficou tipo... A forma do potinho subiu pra cima e ficou com água embaixo. E ela perguntou assim pra mim... E foi alguma coisa no teu processo, no teu campo, na hora que você tava fazendo, alguma coisa que levou a fermentar demais. Gente, foi a primeira aula, assim, que a gente colocou a mão na massa. E eu juro que enquanto eu tava fazendo, eu tava pensando... Ah, isso não vai dar certo. Ah, será que essa combinação... E olha os pensamentos. Será que isso vai dar certo? Eu acho que essa combinação não tá legal. Outra coisa que eu pensei também foi... Eu não sei fazer essas combinações. Eu tô perdida. Ou seja, juro pra vocês que eu tava pensando nisso. E eu não acreditei que aquele negócio ia ficar bom. E de fato não ficou. Então, quando ela me disse se foi alguma coisa no teu processo, quando você tava fazendo também o teu fermentado... Na hora eu me remeti a todos esses pensamentos que... São aqueles pensamentos que a gente fica colocando e não dá muita bola, que isso é inconsciente. E eu tive certeza que foram eles que influenciaram a energia do meu fermentado. E eu achei incrível. Não achei horrível. Porque aí eu pude ver como é importante a gente tá com uma boa energia na hora que a gente vai cozinhar. Como os nossos pensamentos são poderosos. Como essa relação com o nosso alimento é sagrada. A gente ganhou também esse voal muito fofo pra fazer os nossos leitos vegetais. A gente teve aula de leitos vegetais. De queijos. Isso que a gente comeu lá, gente, era surreal de bom. Queijos vegetais, a base de castanhas e germinados. Gente, que incrível. Outra coisa muito incrível que a gente fez foi o nosso creminho pro rosto e pro corpo. Que nós fizemos a base de alimentos mesmo. E colocamos um pouquinho de óleo essencial ao nosso gosto. Então, realmente, a gente ia lá, sentia o que a gente gostava. A gente lia quais eram as propriedades do óleo essencial. Via qual que a gente tava precisando mais. E colocava no nosso creminho. O meu eu só posso usar à noite, porque eu acabei colocando o óleo essencial de laranja. E ele é fotossensível, então eu não posso sair com ele durante a luz solar. Porque eu posso, enfim, manchar a minha pele, queimar. Mas... Ficou muito incrível. O cheiro é muito maravilhoso. E eu quero muito repetir essa receita. Porque eu quero, tipo, pro meu corpo todo, assim. Pra ir pra esse retiro, eles pediam. E eu fiquei muito feliz com esse pedido. Pra gente fazer uma necessaire toda com produtos orgânicos, naturais. Aí eu pude montar toda a minha necessaire com tudo que ia fazer bem pro meu corpo. Nada daquilo ia agredir. Quando a gente tem esse todo, sabe? Esse confato todo, tipo, eu não tinha nada que tava me fazendo mal. É uma sensação muito boa. Uma sensação de limpeza. Então, desde a pasta de dente. A escova de dente. Shampoo. O sabonete. Cara, a gente viveu esses dias, tipo, no mundo perfeito, sabe? Aquela terra dos sonhos, assim. Que a gente acha que é tão impossível, tão distante. E vivendo esses seis dias, a gente viu que não é tão impossível. Não é tão distante. E que é bem possível e bem real se a gente quiser. A gente conseguiu por seis dias. Por que não colocar isso aos poucos que a gente vai integrando? Porque não adianta a gente fazer algo que não é verdadeiro com nós mesmos. Por isso que a gente tem que viver. Experienciar. Ver se a gente gosta. Se aquilo faz sentido pra gente agregar na nossa vida. Pelo menos foi essa a lição. É essa a lição que eu venho aprendendo ao longo dos tempos, né? E me respeitando e vendo que faz sentido pra mim ou não. Outra coisa que a gente ganhou, que eu achei muito incrível, foi este avental. Lindo, maravilhoso. Ah, eu posso fazer isso? Posso mostrar algo? E ele foi tingido com cebola. Além de tudo ser natural, até a tintura era. Aí tinham algumas pessoas que tinham o avental delas roxo, de mirtilo. Tinha umas que tinham só uns pontinhos assim, que eram só uns pontinhos da cebola. Assim, foi muito incrível. Eu jamais vou conseguir expressar aqui pra vocês em palavras, mesmo mostrando imagens, mesmo mostrando outros videozinhos do que realmente foi. Porque é só experienciando, é só tendo lá. As práticas energéticas eu não consigo explicar pra vocês. Mas a gente trabalha muito com crenças limitantes, com padrões repetitivos de ancestrais. A gente fez muita cura, a gente emanou muito amor, a gente sentiu a nossa energia, o nosso poder. Aumentou o nosso campo vibracional. E a gente teve a oportunidade de curar a nossa nutrição como um todo mesmo. O que a gente tá colocando pra dentro das nossas células, trazendo mais saúde. Pra todos os órgãos, pra todos os sistemas, pra todas as glândulas. Rebrando padrões de preguiça, de crenças de que eu não consigo, que eu não posso. De não gostar do seu corpo. Então foi muito, muito especial. A primeira turma, né? O primeiro retiro, Nutricer, que eles fizeram. A gente aprendeu sobre o GANS, que é algo que eu não vou entrar aqui em detalhes pra vocês. Porque eu ainda tenho que integrar um pouco mais. Mas é uma nanotecnologia que tá aqui. E a gente também ganhou pra colocar na água. Muito poderosa, que aumenta o nosso campo vibracional. Nos dá mais energia e nos protege, enfim. Se vocês tiverem curiosidade, procurem GANS. Que aqui é a tecnologia GANS. Então, assim, como eu já falei demais. E como eu já disse que não tem como eu explicar em palavras o que foi. Só, tipo, façam. Vamos acabar o vídeo. Porque, né? Eu só queria falar uma coisa pra vocês. Que a grande lição, pra mim, desse curso foi essa conexão com o alimento. Eu cheguei do curso e eu fui direto pra feira, pro supermercado. E eu comecei a cozinhar. E eu comecei a, tipo, amar muito aquele alimento. E entrar em contato com o alimento. Só querer o que me faz bem. Não queria colocar nenhum tipo de porcaria pra dentro. Porque quando você não vibra na mesma energia que um alimento ruim, digamos assim. Um alimento processado, que tá ali, plastificado. Você não se identifica mais com ele. Então, como não ter vontade mais de consumir esse tipo de alimento? Aumentando sua energia vibracional. Procurando por alimentos que te nutram de verdade. Isso é um jeito também de você vibrar mais alto. E viver com uma maior potencialidade. E o nosso corpo sempre sabe o que é bom pra ele. A gente só não sabe ouvir. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês entenderam tudo que eu quis passar pra vocês. Mas essa foi a minha forma de ver. De enxergar. Então é isso. Um beijo que eu já falei demais.